Olá meninas, nós somos da loja Breeze Store e chegou mais um lançamento, uma novidade aqui pra gente desse zucchini a parte de cima eles são totalmente iguais e o que muda é somente a estampa vou demonstrar a parte de cima aqui do azul azul com branco ele tem bojo você pode amarrar em cima, no pescoço e aqui ele tem uma fivela você pode remover essa fivela na hora da lavagem deixa eu mostrar atrás dele ele possui bojo e aqui nas costas você amarra e regula atrás a parte de baixo é como se fosse um shortinho bem curtinho veste muito bem o cois é alto está vendo, a cintura é alta a parte de baixo também aqui ele tem essa cava aqui mas ele é grandinho e nós temos em todos os tamanhos se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tamanho a medidas, vocês podem nos chamar e aí